Que lindo, Neure! Que lindo, que lindo! Oi, Doutor! Comunidade Lindo do Vale, lá no Funcionários 4. Gente, eu queria a atenção de vocês que estão aqui, principalmente os ciclistas. A gente está com muita criança aqui, muitas pessoas idosas. Esse espetáculo, esse evento foi todo programado para a família do Valevina, para a família de uma pessoa. E a gente quer, tudo que eu estou programado, com muito carinho para todos vocês. E a gente pede a atenção dos ciclistas, para que não façam manobras aqui, onde estão as pessoas aqui, podem bater numa criança, podem acarretar de algum acidente. Quero registrar a presença da Polícia Militar, que está aqui, da Segurança. E se tudo é pura, por necessário, é a Polícia Militar. Eles estão aqui, estão aqui para fazer justamente essas ações. Mas a gente acredita nas pessoas, ciclistas, a atenção de todos. E também o espetáculo está sendo promovido para vocês também, ok? A gente pede a compreensão de todos. Com certeza, né, Bruno? Olha, só para dizer a vocês, feliz, vamos fazer assim. Feliz 2011! Vamos lá! Feliz 2011, Valenciana Figueiredo! É isso, Valenciana Figueiredo! É isso, Valenciana Figueiredo! É isso, Valenciana Figueiredo! Eu tenho aqui, vou me atratar aqui, vou me atratar aqui. Eu queria saber quem é que está gostando até o momento do evento. Então, a gente só quer saber só da seguinte forma. Se vocês estão gostando do evento até agora, eu queria ouvir as palmas de vocês. Está gostando, dá de palmas! Lindo, lindo! É por isso que eu gosto de trabalhar no Valentina Figueiredo. Esse pessoal é educado a ver, maravilhoso. Está certo? Faz dez anos que eu moro aqui no Valentina Figueiredo. Então, eu vou ver o meu corredor de estudos. Mas nós já estávamos. Mas então, acertou. Está certo, Luiz? É verdade. É um prazer estar com todos vocês. Está certo, Luiz? Eu quero entrar também à presença do meu amigo José Pedro, que é esposa, também Júcio. Vem que é da Zá de Comunicação, aí também um parceiro nosso. Está conosco. E eu quero agradecer também a eles, que também estarem empenhados nesse projeto do Alto de Natal também. Um abraço mesmo, um abraço a todos e a todos vocês que fazem a família Zá de Comunicação. E a gente já vem nosso amigo Prado, em Rússia, o olho do Valentina, da TV Jampa e da Jampa Multícias, que está fazendo a cobertura total do evento. E durante a semana aí vocês vão poder acessar, vai lá na internet, bota lá TV Jampa no Google, você já vai, clica lá e vai acessar direto a TV Jampa do nosso amigo Prado. Pedro, eu estou com os convocantes, quero falar com vocês, aqui na frente do Paulo. Está bom? Olha, você que está em casa já pode vir para cá, para a tua banquinha, para a tua madeira e vem para cá. E aí Amém. 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 TV Jampa. Bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos.